E as águas desse rio, onde vão eu não sei A minha vida inteira esperei, esperei por você Diz que é a coisa mais linda que existe Você não existe de ti Deixa eu te adorar, que eu te adore de ti Eu te amo de ti, aceita de um dia Deixa, dig, 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 dig Dig, 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 dig